E aí, Loucos por Carros, tudo bem com vocês? Tudo certinho, na melhor paz possível. Show de bola, né? Mais um dia aqui, muito quente, cara, 33 graus, agora começou a chover. Preciso trocar essa paleta do DS. Tá bem ressecadinho já, tá legal. Ainda mais eu vou pegar a estrada aí, sexta-feira não, sabadão. E outro sábado que vem de novo, pra São Paulo. Então é bom tá com a paletinha aí, 100%, né? Galera, assunto do vídeo de hoje. É, eu queria deixar aqui uma recomendação pra vocês, uma explicação bacana. Pessoal, você aí que tem seu Jetta, Up, DS3, você aí que tem o seu turbinho de fábrica aí, ou turbão também de pista. Desde os carros mais simples, aí os mais tops, já vi inclusive até de Ferrari biturbo, né? Eu não lembro o modelo, aí vocês vão saber me dizer melhor qual Ferrari que é a biturbo. É, pessoal. Qual o turbo? Qual a melhor empresa pra fazer um upgrade de turbina? Ou qual o melhor turbo? Melhor turbo são várias marcas boas. Qual a melhor empresa pra fazer um upgrade, pra mexer na turbina? Ou uma das melhores, né? Existem várias empresas muito boas no mercado. É, muito bacana, né? Tem uma boa opção hoje aí, principalmente na cidade de São Paulo, tá? Mas eu vou falar da minha experiência, tanto como reparador um bom tempo aí da minha vida, como um proprietário de um carro que tem a turbina mexida por eles, pessoal. É a TK Turbo, pessoal. TK Turbo em São Paulo. Não tô recebendo nada por isso. É realmente uma recomendação. Por eu já ver muito trabalho deles, muitos, muitos mesmo na oficina onde eu trabalhava. Por eles terem um preço justo, tá? E fazer um trabalho aí de qualidade muito grande, né, pessoal? Muito grande mesmo. É bem diferenciado. Em São Paulo tem várias, né? A New Turbo, que eu conheço que é boa também e tal. Mas vamos falar da TK hoje, pessoal. Você que tem seu Jetta, DS3, Fusca, enfim. Uma linha grande que eles mexem aí de turbinas. Seja sob medida, tá, pessoal? Seja sob medida. Assim como as de prateleira, né? Como eu falei no vídeo aí de remap, existem também as turbinas de prateleira. O que eu quero dizer com isso? As turbinas já pré-idealizadas ali, pré... Como é que fala? Desenvolvidas, vamos falar assim. Pré-desenvolvidas. Que é o caso, por exemplo, do DS3, dos TSI, que tem muito disso. Que é as TK1, TK2, TK3, TK4, TK5 e por aí vai. São vários modelos de turbina, né? Inclusive no DS3, uma das que eles mais recomendam, né? Que fica um acerto muito bom. É essa que eu tô usando hoje no meu carro. Que é a TK3 com rotor billet, né? Que ela é uma peça usinada só inteira. Meu, é animal esse rotor. É leve, né? É um alumínio billet, né? Pra quem não conhece o que é billet. Então, é uma turbina bem resistente. A pressão e tudo mais, né? Bem legal isso. Mas, galera, muito bacana. Eu vou deixar o contato deles aí embaixo. Eles fazem qualquer turbina sob medida. Com tamanho, etc. Então, eles se adaptam muito bem ao projeto de todo mundo. E, cara, se você vai montar um projetinho, por exemplo, que é um DS3. É interessante você já se preparar pra trocar turbina. Seja porque ela vai estourar, né? Uma hora ou outra. Porque quem conhece as turbinas aí dos THPs, né? São muito frágeis. São turbinas que mesmo o original, às vezes, dá pau. Assim como as dos jetas dos 211 cavalos, né? Ou melhor, né? Os TSI com 211 cavalos aí que fazem remap, né? Elas estouram muito rápido. E eles fazem lá uma opção muito legal. Ao invés de você comprar uma original e tudo mais. Fica muito mais barato. A turbina fica muito mais resistente. Vai dar pra você tirar mais potência do seu carro. Enfim. Olha que variedade legal. Você chega lá. Você, meu, quer uma turbina. Um carro com pegada de baixa, média, alta. De sustento em alta. Enfim. Eles vão poder te conselhar, pessoal. Até mesmo o pessoal que vai fazer o acerto. Eles vão poder casar isso, né? Porque não é só você... Ah, eu acho que eu vou usar a turbina. Você tem que ter a opinião do seu preparador. Do cara que vai preparar um mapa do seu carro. Que tá alinhado com a sua ideia de performance pra você o carro. Então, nesse caso... Eu acho muito legal eles lá por isso. Porque eles têm toda... Toda a paragem lá pra botar vários tipos de rotores. E também tem todo o auxílio também de vários preparadores. Por exemplo, eles são... Como é que fala? Eles são muito alinhados aí com vários preparadores de São Paulo. Que auxiliam, né? Querendo ou não, na escolha da turbina, né? Que já fizeram vários testes com vários tipos de turbina. Diferente, tamanho, rotores. E eu acho que é legal uma empresa com uma experiência bacana. Uma empresa séria, né? Então... É que eu não tive a oportunidade de gravar a turbina fora, pessoal. Mas eles mandam tudo seladinho. Lubrificado. Limpinho. Toda a turbina, meu, muito bem feita. Trabalho limpo. Trabalho certinho. Jateada. Toda pintada certinho no alumínio, né? Toda... Putz, legal demais. Acho que uma empresa séria dessa merece reconhecimento aí. E indicação, né? Obviamente. E fora que o valor deles também, que nem eu disse, é muito melhor do que a maioria do mercado aí. E principalmente relacionado a turbinas originais e concessionária. E nesse caso, o que que é interessante? Entre em contato com o Eduardo, né? Ou qualquer pessoa da Teca Turba. Eu vou deixar o contato aí do comercial deles. É muito bom você entrar em contato e ter essa troca de ideia com eles. Que eu disse pra... Pra idealizar, passar pra eles o que você quer fazer com o seu carro. Qual que é o projeto. Eles dão muita atenção. Isso é muito legal. E por isso que eu tô dando essa moral pra eles aí. Porque eles merecem. Beleza? Pessoal, vou pegar esse trânsitozinho chato que agora tá em casa. Espero que tenha sido um vídeo não muito longo, mas... Bem informativo aí. Pra explicar, né? Um pouquinho desse negócio de upgrade de turbina. Como que é? Quem que eu indico? Se é... Ah, vou colocar tal turbina no carro. Não é bem assim. É legal você ter uma paragem aí de um preparador. De uma empresa séria que saiba fazer o trabalho bem feito em uma turbina. Porque é um negócio sério, né, pessoal? Uma turbina aí pode fuder seu carro. Então, é bem isso mesmo. Beleza? Povo, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, fui.